Basília Rodrigues, deixa eu te ouvir aqui. Bom dia, hein, minha querida. Bom dia. E as minhas referências aqui, né, de novela dos anos 90. Ó, esse embate com o Musk é um sinal de que Moraes não se intimidou, por exemplo, pelo vazamento das mensagens, de assessores e segue com essas decisões polêmicas? Porque a gente, tá, o nosso retrovisor muito recente mostra uma reportagem da Folha de São Paulo, toda essa publicidade em cima do rito do Supremo com o TSE. É uma demonstração de força isso que a gente tá vendo? Olha, foi o que eu ouvi de aliados do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Muito bom dia pra você, Elisa, todo mundo que tá aí com você no estúdio, Pedro, Clarissa, Tel, e quem tá acompanhando a gente aqui no Live CNN. Bom, pra quem esperava recuos por parte do ministro Moraes, depois do episódio do vazamento das mensagens com auxiliares dele, o que colocou em cheque os métodos investigativos do ministro Alexandre de Moraes, relator de alguns dos mais polêmicos, insólitos inquéritos ali do STF. Bom, foi mesmo frustrante o que foi visto depois, na avaliação de quem imaginava que o ministro Moraes poderia recuar. Isso porque, depois disso, o ministro Moraes, e aí os aliados deles observam, o ministro Moraes continuou trabalhando. O método Moraes foi reafirmado nestas últimas horas com decisão, via o próprio Twitter, de intimar a rede social pra que um representante legal fosse apresentado. Olha, ontem teve uma nova etapa, 29ª fase daquela operação Lesa Pátria, que mira os investigados acusados de ataques no Brasil, de tentativa de golpe no país pelo 8 de janeiro, novas apreensões de computadores, celulares, tudo isso também por determinação de Alexandre de Moraes. Eu tive a oportunidade de falar com alguns auxiliares, com alguns aliados, melhor dizendo, do ministro, né, porque mais do que auxiliá-lo do ponto de vista técnico, também formam aí um time de apoiadores na ordem política ao ministro Moraes. E o entendimento é o de que o forno de Moraes está ligado e em fogo alto, e que vem mais por aí. A gente não pode esquecer dos outros inquéritos que são relatados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Essas últimas horas serviram para esses últimos dias já, né, que esta novela tem entrado e saído dia após dia. Esses últimos movimentos do gabinete do ministro Alexandre de Moraes serviram para reafirmar o método de investigação que está pouco se importando com repercussões negativas, até mesmo ali, ousando, né, alguns entendem assim como uma ousadia, mexer com um mega bilionário, multibilionário, dono de uma das principais redes de comunicação em todo o país. A situação jogou para a plateia, Elisa, um questionamento sobre quem faz mais falta para o Brasil, uma rede social comandada pelo Elon Musk, ou o cumprimento da justiça, neste caso ilustrado pelo ministro Moraes, né, pela decisão do ministro.